Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, é o Cartoon, e hoje vamos continuar com o nosso terceiro episódio de Wi-Fi Rush, beleza galera? Mas antes de eu continuar aqui, já quero pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o like, comentar aí embaixo, é bem simples, bem fácil, bem prático, e bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Galera, eu vou jogar sem face game hoje, tá? Porque eu acho que é melhor, cara, o jogo é mais bonito, né, e eu acho que a imagem aqui tá meio atrapalhando, tá meio deixando feio, vou deixar sem imagem hoje, beleza? Depois eu abro de novo, e aí sim, vamos seguir com o nosso game. Eu tô sem dinheiro pra comprar os poderes ali. Mais um aí. Objetivo, tentar entrar nos laboratórios de IA. A boa notícia, Kai, é que o Zanzo acha que você tá morto. Ok, para de me mostrar isso. A única coisa que atrapalha a gente é o escudo Z. E eu posso dar um jeito. Vou configurar a 808 pra chamar o Macaron. Me chamar? Eu explico depois. Ah, finalmente o senhor está se rebelando, depois de tantos anos de inação. Obrigada pelo reforço positivo, Cinnamon. Enfim, o laboratório do Macaron é logo abaixo do nosso destino. Vamos retomar os laboratórios de IA e destruir o Spectra. Muito simples. Ah, galera, eu falei que ia jogar sem câmera, mas não tem como, cara. Que mulher com câmera? Tem um acesso rápido à parte de cima se você seguir pelo corredor. Vamos ver o que eu dei pra cá, não tem nada. Vai não, pode ficar tranquilo, tio. Pega aqui. Vamos pegar lá a plata, lá a peça, lá a pluma. Ok, só seguir direto por ali. Tem só uma parede. Farmware da 808 atualizado. E deve estar tudo certo. Tenta chamar o Macaron. Ok. Então RT. Ó, LT pra mudar e RT pra... Beleza, então tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, aqui mudo. Vamos nessa. Oi, velha dupla dinâmica. Vamos ficar. Pronto, vai encarar? Ué. Macaron. Estou de olho nele. Certo. Vamos lá. Nada mal, Macaron. Estreando no mundo cedro. Macaron. Macaron. O bombadão ali, cara. Tem uma porta aqui. Quebra tudo, Macaron. Tua três, dois. Ah, moleque. Vamos nessa. Pode achar, Tchai. Macaron, atacou com eles. Chamou. Errei. Vai ter suma. Estou de olho nele. Aí. Aí. Era mais fácil se ele só apertar o botão e ele já tivesse dado uma porrada, né, cara. Calma aí, minha câmera que tá meio alta ali, ó. Tá aqui, tá aqui. Ok. Voltamos para aquela... Droga gigante. A gente tá vendo. Agora é só subir nela e voltar para o lugar de antes. Ai, morreu. Vai de novo, Tchai. Mas de novo, cara. Estão pegando fogo, bicho. Opa, aqui. Eu tenho que mudar, então. Vamos nessa. Opa, tinha algum bagulho aqui, cara. Não tem bagulho nenhum. E aí, Tchai. Não é o escudo Z, mas eu posso tirar essa rocha do seu caminho. Imagina que ela é da segurança do Zanzen. Sente coisa, girl. Não pega nada. Ok. Vamos, Macaron. Macaron, atacou com eles. Vou deixar, Tchai. Macaron. Debra tudo, Macaron! Debra tudo. Escuta só. Eu tava procurando algo subespectra nos bancos de dados. Mas o Zanzo bloqueou todos os funcionários. E quem tem acesso? Pelo que sei, só o Kale e os outros chefes de departamento. Todos devem estar envolvidos. Por que será, né, galera? Porque tem coisa errada, meu amigo. Tem coisa errada. Vamos. Não! Não! Tem um bagulho que não rica um buraco. Todos apostos! Tem uma ideia que vai precisar de todo o nosso pessoal. Isso não estava no cronograma. Então quero que se dediquem como nunca! Esse chef aqui é embatado. Debra tudo, Macaron! Vai que é boa, Macaron! Opa! Ah, fiquei errando! Eu sou muitoquinho por aqui, cara! Eu sou um Ajnor! Eu sou muito toasno, poderia ter pego ali, mano, poderia, mas dá pra ver, mano. Vou colocar a mão na máscara. Jamais se pudesse quebrar tudo na sala, né? Macaron! Minha vez! Macaron! Vai lá pra gente, serve essa batera, mano. É, agora sim. O cara tá junto. Pronto pra outra rodada? Opa, deixa eu tentar. Só me chamar que eu estraçalho esses escudos pra você. Vamos trocá-lo! Aham, deixa eu tentar, então. Deu de olho, né? Boa, carinha! A rota pacifista está fechada para nós. Eu diria que sim. Foco. O laboratório Spectra está perto. Acabou a batera? Não tem nada para cá. Vamos quebrar esse ruidor. Não tem nada. Ah, deixe quieto. Outro dia eu peço essa dica. Deve ser na próxima sala. Nada trancada e nada de escudo Z. Dá seu jeitinho e ache outra entrada. Eu volto já. O Cinnamon quer fazer um teste psicológico comigo. Laboratórios de R.A. Quase, né? Agora sim. Agora sim. Quebra tudo, Macaron! Oh, espera aí, Peppermint. Não fica brava. Ecoísta? Cabeça quente? Você nem me conhece. Você está confirmando o que eu disse. Vamos lá, Tia. Eu tenho o seu apoio, né? Vou ficar fora dessa. Pá, 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 pá! Vamo ver... Eita. Um laboratório secreto. Cara, é vidro e eu tinha que.. Ui, caralho! Ah, sei que não é pra contestarmos o Zanzo, mas essa coisa de oito dias na semana, pior ainda. Por que tem quatro segundas-feiras seguidas agora? Passa canalho, hein, irmão? Boa sorte no teu novo ano, nova semana. Essas paradinhas que eu tô pegando aqui servem pra upar, tá? Tem upar os chips de memória que tem ali, com umas skills ali que melhora o nosso desempenho. Não tem nada aqui. Aqui, por exemplo, vamos ver. Eu tô vendo? O poder massa que eu queria aqui, eu acho que é sete mil aqui, né? Ó, esse aqui. Beleza. Ah, peraí. Chai, onde você tá? O I.A. tava trancado, aí eu fui pro R.A. Olha o que o gato trouxe! O gato tá comigo. Ih, lasgou. Você passou pelos meus brinquedos poderosos e nem me deixou assistir. Imperdoável. Por sorte, os laboratórios de R.A. são perfeitos pra recriar chances perdidas. Tipo esta. Versão alternativa da realidade com recursos tecnológicos. Parte. Patente aprovada. Tão real que chega a doer. Uau. Parece mesmo que eu tô mal. Demais, né? Agora eu quero ver tudo o que eu perdi. Com um pequeno extra. Porra. Não mudança! Não mudança! O Império duplo é diverso! Toma! Está iluminado demais aqui. Ele tem a vantagem de diminuir as doses. Senhor Zanzo, uma distração é reace. Ele é muito cara e com o nosso forçamento. Calado, Lakaio! Só faz isso! Agora ficou... E não, agora ficou da hora. Oh, caraca, mano! Tchau! 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 ... Esse é oiri. Tchau! Vai! Vai, voltou! A Vard está ficando instável. A simulação está se desfazendo. Aquela é a lente de projeção. Tente destruí-la, Chai. Caraca, está outro botão, mano. Ah, você tem que segurar. Poxa! Porra, cara! Porra, sacanagem, mano. Não pode segurar até o final. Não pode segurar até o final, galera. Eu estava no tempo certo. A lente já era. Lá se vai um quarto do orçamento. Caraca, eu concordo. Então tire dinheiro dos bônus anuais e pronto! Meu bônus! O programador estava certo. Parece que o Zanzo está torrando todo o orçamento. O Zanzo tem uma visão criativa imatura e não enxerga as realidades do desenvolvimento. Dá para usar isso. Sem orçamento, nossa linha de desenvolvimento para completamente. Chai, faz ele jogar algo extravagante contra você. Aham. Sacassou. Agora dá para ver, Chai, drena o orçamento em tempo real. O Zanzo tem que segurar o orçamento do cara ali. Vamo aí, vamo aí. Vamo aí! Vamo aí! Pega eles, Chai! Vamo nessa! Pega eles, Chai! Vamo! Vai que é sua mártica! Vou colocar a mão na massa! Me apague. Desliguei a energia das pernas para minha CPU poder focar e programar. Estou indo bem, só não tenho certeza de como vou voltar para a minha mesa. Pronto para a rodada 2? Espero que tenha algo novo para mim. Você se saiu tão bem nos treinos, vamos ver se dá para deixar mais interessante. De novo isso. Não está impressionado? Talvez eu tenha que incluir umas surpresas. Jambem ele! Ele não está otimizado, vai atrapalhar a simulação. Não importa o custo, botem para funcionar! Que fatia grande! Detona esse orçamento, Jai! Não acredito que você fosse um seguro de vez. Opa! Eu vou colocar a mão na massa. O arvore é diferente. Eu vou passar. Eu vou. Para oito zero oito! Vai que sua! Vamos dançar! Departindo, macerão! Vou colocar a mão na massa! Caraca, vou morrer, mano! Estou vacilando! Vamos dentro! Minha peça! Droga! Ah, cara, não vi que eu tava zoado! Nossa, foi desde zero, mano! Pronto pra rodada dois? Bora, bora, tio! Espero que tenha algo novo pra mim! Você se saiu tão bem nos treinos! Vamos ver se dá pra deixar mais interessante! De novo isso! Não tá impressionado? Talvez eu tenha que incluir umas surpresas! Chambem ele! Ele não tá otimizado! Vai atrapalhar a simulação! Não importa o custo! Volte pra funcionar! Vai que sua! Que fatia grande! Detone esse orçamento, Jai! Eu acredito que fui substituído por ele! Vamos pra cá! Vou colocar a mão na massa! Boa, carinha! Vou colocar a mão na massa! Vou colocar a mão na massa! Coi! Vou colocar a mão na massa! Coi, cara! Veja que eu acho! Estou mais rápido, cara. Por favor, não é caramba, cara? Ah, vou morrer de novo. De novo! Pronto pra rodada 2? Bora, cara. Espero que tenha algo novo pra mim. Você se saiu tão bem nos treinos. Vamos ver se dá pra deixar mais interessante. Agora eu posso. De novo isso. Não tá impressionado? Talvez eu tenha que incluir umas surpresas. Chambem ele. Ele não tá otimizado. Vai atrapalhar a simulação. Não importa o custo. Botem pra funcionar. Vamos buscar. Que fantia grande. Detone esse orçamento, Jai. Não acredito que eu fui substituído por ele. Acabou o custo. Vou colocar a mão na massa. Toma! Vou colocar o custo. Não vai. Pogaba! Vamos lá. Oh... Vamos lá. Vamos. Vamos lá. 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 Ah, glória. Consegui. Glória de novo aquele olho do canho. Esse olho de Izzy do meio. Todos os programadores aqui não dá pra manter estável. Oh, caraca. Caraca, bicho. Oh, louco. Vou abrir aqui, caramba. É só bater pra mais fácil. Ah! Vamos lá. Vamos lá. Ó. Quase. Quase. Agora vai. Já tá custando quanto, Zanzo? Quase nada ainda. E aí, Zanzo? Cadê seu showzinho épico? Uh! Gente comum não entende de qualidade. Vocês só querem explosões. Bom, se é isso que vocês querem... Vamos dar uma bela lição nele. Um bom líder equilibra a criatividade com metas realistas. Sem dúvidas, Zanzo precisa de orientação. Ele nunca entendeu a visão de Roxane pra Vanderlei. Só foi seguindo as ordens do Kayle enquanto conseguiu o que queria. Que bom que não trabalha aqui. Ele roubou meu trabalho, minha vida e agora o legado da empresa. Bom, vamos agora a ruína desse cara. O laboratório do Zanzo fica atrás da sala de rádio. Preparem-se pro que vem aí. Olha a culpa, as pessoas pedem a vara. O cara procura a água das armas realistas, né? Não, tá um bagulho aí. O cara procura a água das armas realistas. Se eu achando que tinha que pagar, Vai lá e fora. Mas... ... ... ... Vamos trocar! Estou de olho nele! E aí, vamos agilizar! Opa, agora! De novo, cara. Toda a equipe está envolvida, mas o custo, tem certeza? Certeza? Eu sei o que eu quero e eu não quero ouvir sobre custos. Liga logo! Está épico o bastante. Jai, é incrível. Olha o orçamento, indo embora. Ainda quer a cesta de presente? Pode apostar. É toda sua. Toma! Cesta de presente. Nossa, não sei que ia ser maior. Que? Você vai ver! Quero ver ganhar aquela cesta! Ir-me aí, Chai. Vamos ver se o Zanzo voa perto demais do sol. Vem! Vambora! Toma! Pedrinho! Sobe! Vai com tudo! Talvez isto seja mais intimidador. Um pouquinho. Programa 2! Vulcão! Vem aqui! Tchim, tchim. Lá você vai um monte de grana. Vambora! Rock it! Bateria aqui. Programadores, cadê meus inimigos? Avisei um pouco antes. Eu não decido quando venha a inspiração. Tente me acompanhar. Acabou! Bateria! Você é morto? Abaite! 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 Vem! 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 Vem, Great! Vem! 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 O que vai ser agora? Tô aqui onde eu vi? O que você tem? Que Boa, carinha! Pô caraca mano! Ah, já sei! Dois vulcões! Circuito cárpico esquentado! Aita, mano! Aita, eu não vi pulei na p... É um bagulho, desculpa! É um bagulho, desculpa! Na verdade, eu vim por aqui, pô! Pega-me! Sua vez! Vai com tudo! Vamos! Pega-me! Vamos nessa! Qualidade e quantidade! Quero isso! Maior! Não dá pra continuar! Tá acabando o dinheiro, tio! Eu tô indo, cesta de presente! Quer isso? Não! A cesta de presente! Ah, pessoal... E agora... A sua queda! Era pra derrubarmos a plataforma? Não estava imensito! Ok. Aguenta aí. Pega eles, Jai! Ata logo que eu fui! Oh! Pega tudo, Jairo! O colocamos uma massa! Vai! 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 A dupla ginástica! Vai! A do... A... 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 É... Vamos ver nada, mano... Tá caindo! O que mais você tem? É hora da magma mania! Aumenta! E por que não? Está me ensinando o meu trabalho? Eu só... Se você é tão esperto, por que não vai dar um jeito nele? Agora! Foi meia dupla dinâmica. Eu dou as cartas aqui! Mais belezinhas! Vai na raça, carinha! A carota, eu comprei! Outra garota, você é nóis? Agora! Vamos lá! E aí? E aí? E aí Boa carinha Caraca não tava vendo mais nada mano Tudo pra você, tava perdidão aqui agora Senhor Chai destruiu o orçamento dele Tá, vamos ver agora, agora é mais duas horas depois Vamos lá Opa Eu posso ajudar? Vamos acabar com isso Vamos lá então Aê Eu não tô gravando Tudo que você jogou Talvez você precise de um intensivão de design Ora, enquanto você lidava com aquelas distrações Eu estava finalizando um projeto pessoal Algo com liberdade criativa e restrita Uma mistura de espetáculo e qualidade Como é que tá esse orçamento? Tá quase no fim Minha obra-prima Agora todos vão ver E eu estou Sem fundos Não fica aí parado Acaba com ele Tá bom Isso é tudo Culpa sua Chega de papo Vamos ver o que você sabe sobre o espectra Ok Os anos esconderia qualquer informação sobre o espectra Provavelmente num banco de dados protegido por senha e criptografia Tá aqui, bem na área de trabalho Ah, ah, não Ok, vamos ver Espectra Manipulação cognitiva Regulação de estímulos mentais Eles planejam um controle total da mente, como eu pensava Ótimo Não, péssimo E o espectra parece aprovado pra ativação Isso sem dúvida alguma é o fim do senhor Chai Dá pra desativar agora? De acordo com isso, só as chaves de entrada de todos os chefes Quer dizer que ainda precisamos São seis chefes e seis chaves Já cuidamos de dois Ainda precisamos de quatro chefes e quatro chaves de entrada Estamos esperando o que, então? Temos que detonar Sobe o som! A música acaba agora Sabemos tudo sobre o espectra, Kayle Você não vai se salvar Nada é de fazer lavagem cerebral em mim Que fofo Mas você tá no meu prédio, cercado de seguranças E você? Achei que tivéssemos acabado Mas olha você aí Devo prendê-lo, senhor? Sim, claro Eu quero eles presos Senão, por quê? Ia trazer você comigo Será que a gente pode... Desculpa Só um minutinho Você conhece ele? Não dá pra ser depois Sim, claro Depois Acho que sei como a gente pode escapar Sério? Confiam em mim? Vamos dar um momento a eles mesmo, senhor? É só me seguir Tá legal Vem me pegar Corre! E agora? Presumo que o senhor Jai não pensou além desse ponto Vocês voltem pro esconderijo Não vamos abandonar vocês Eles não podem pegar as chaves Vão logo Eu vou distrair eles Vocês descem? Eu supo Voltem, pelo menos dois pedaços Olha, você se importa Sacam aquele defeito Até mim Não dá pra ser Como é isso? Que erva Ativar lasers de segurança Jô, não viu o laser Relatórios de segurança O que é isso? Ligue as paredes eletrificadas. Segue-o. Desce a deixa pra fugir, Sr. Jack. Seria bom machuquear aqui. Vamos trocar! Minha vez. Vamos, pega-me! Vamos mesmo! Ele tá preso! Peguem ele! Tentando arrumar uma saída, aguenta aí! Vamos mesmo! Vamos buscar! Você é morto? Vamos buscar! Vamos! Vamos, mulher! E... Maquia! Jai, sai daí, Karim! Falando aí. Vrilhos ruins adiante! Prepare aquele ímã! Interceptem logo! Um... 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 Uh-oh... Um... Não deixem que eles saibam daqui Digno de uma estrela, Chai Não tente fugir Rouba minha tecnologia e ainda se intitula uma estrela E por que isso mesmo? Pra derrubar você É isso que acha que está fazendo? Porque... Não, você não é bom o bastante Garoto Dos quatro, só pegou um Córsica Sua nota não tá boa É, Córsica, como faz uma coisa... Ele sabe onde os outros estão e vai me contar Quando terminar, mande-o para mim Eu mesmo vou jogá-lo na fornalha Uma categoria meio... Meio ruim Que bom que enfim, tudo aquilo passou Tá pronto pra uma outra desventura, Chai? Não, ainda não tô pronto Galera Vou abrir a minha câmera aqui E hoje é só Nesse game Vamos ficando por aqui Beleza? Quem gostou deixa o like É isso aí Falou Um forte abraço Tchau Tchau Tchau